Alô, fala sério, que Deus adiçoe, esse louvor é pra vocês, tá bom? Cidade de Jacabina, não sei como você tá se encontrando nesse momento, está vivendo nesse momento, mas olha, reflete aí nessa canção, ela é especial, do fundo na minha alma, pra vocês, tá bom? Olha só como é linda essa música, essa música aqui vai dedicada aí a todos os pais. Podem fazer uma homenagem aos pais aqui? Pai, eu vou bem, Senhor, como vai, tudo bem, quando vem por aqui, quando vai, ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente ouve. Pai e a mamãe como está, mande um beijo pra ela e diga pra ela se cuidar, diga que já não é moça, não é moça, e pô-lo para as forças, e tenta descansar. Pai e a mamãe como está, mande um beijo pra ela e diga 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 pra ela. Não se preocupe comigo, não corra o perigo, eu ando na luz, você me ensinou o caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, tudo que você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga pra ela e 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 diga pra ela. Deus te deixou nada faltar. Um abraço, fala Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Abençoe todos os espíritos aí também. Deus te abençoe a terra, amabéns o som de suas vidas. Aleluia.